A Rádio Bandeirantes fez uma reportagem com seus principais jornalistas explicando essa situação do auxílio emergencial. Nessa conversa foi falado sobre os possíveis valores, as condições com que vão fazer o auxílio voltar, possíveis valores e até mesmo a sua extensão. Foi tirado algumas dúvidas também de como deve ser esse anúncio dos próximos dias, esse feriado prolongado de carnaval, mesmo não tendo carnaval, é feriado prolongado e neste feriado prolongado, Paulo Guedes e sua equipe tiraram os dias para fazer a decisão de como deve voltar o auxílio. Então nessa reportagem foi falado a respeito da extensão, dos valores, quem deve receber e até possivelmente como será na Câmara dos Deputados ao chegar o texto veiculado por Paulo Guedes e Bolsonaro com o anúncio oficial da prorrogação. Além disso, no final desta reportagem eu vou deixar também para vocês uma entrevista que teve na Câmara dos Deputados com alguns deputados insatisfeitos com esse valor tão baixo dessa prorrogação, que até então está estipulado entre R$ 200 e R$ 250. Nessa entrevista também temos a fala do deputado André Janones explicando maneiras na qual esse benefício, esse auxílio de 2021 pode voltar com valores superiores ao que aí está. Então fiquem ligados nas informações, temos diversos pontos que são tratados, que devem ser anunciados aí nessa prorrogação dos próximos dias e também a indignação dos deputados quanto a esse baixo valor. Para demonstrar o seu apoio e também a sua gratidão pela informação que eu passo para vocês aqui diariamente, sempre mantendo vocês informados de qualquer situação do benefício para que vocês não deixem de saber nada que está acontecendo, já compartilhe o vídeo. É uma forma muito importante de você ajudar o canal e não custa nada. Pega o vídeo, envia para um amigo, esse amigo vai enviar para outra pessoa e assim ajuda muito aqui o canal. Não saia do vídeo sem assistir o vídeo completo e clica no gostei. Clica no gostei porque assim você ajuda que o vídeo seja mais compartilhado. Vamos tentar bater aí ainda hoje 3 mil likes, isso já é uma forma de ajudar muito aqui o canal. Então já deixa o seu like, não saia do vídeo sem clicar no botão gostei. Clica no botão para ativar todas as notificações. Clica no sininho, vai abrir uma opção, você clica para receber todas as notificações do canal para você não perder nada, certo? Então é isso, fiquem agora com as duas reportagens aí da Rádio Bandeirantes e na sequência a coletiva que saiu aí na Câmara dos Deputados. Um grande abraço a todos, um bom domingo para vocês e nos vemos a qualquer momento para mais um vídeo do Auxílio Emergencial com o nosso plantão de notícias. E hoje o quadro já é bem diferente. O governo fala abertamente sobre retorno do Auxílio Emergencial, fala em prazo, solta algumas possibilidades de valor. Ontem o presidente Jair Bolsonaro disse com todas as letras. O repasse deverá durar por um período entre 3 e 4 meses e a nova rodada de pagamento do Auxílio Emergencial deve começar no mês de março. Está quase certo, não sabemos o valor, com toda a certeza, pode não ser a partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de Auxílio Emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. O presidente também falou a respeito da postura do mercado financeiro, que tem feito críticas à possibilidade de retorno do Auxílio Emergencial. Não pode, quando se fala e discutir, por mais alguns meses, poucos meses, a prorrogação do Auxílio Emergencial, o mercado ficar aí, se comportando dessa forma que está aí. Vamos dar um sinal para eles que não queremos isso. Pessoal, você sabe o que é passar fome? Bem, em relação ao Auxílio Emergencial, acho que a gente tem que fazer aqui algumas considerações. A primeira delas é que, de fato, a economia ainda não voltou. Mas, se a gente olha hoje, estado por estado, regra por regra, são poucos os estados que têm regras muito rígidas de quarentena em vigor nesse momento. Quase não existe mais isso. Então, também, essa discussão sobre tem que reabrir, o comércio está funcionando, as cidades estão abertas. Então, isso é uma discussão para o começo da quarentena. Foi graças ao Auxílio Emergencial que não houve um colapso do Brasil em 2020. As pessoas conseguiram manter uma renda mínima para sobreviver e, mais do que isso, a economia continuou girando. Num patamar mais baixo, é claro, mas continuou girando. Se a gente olha, por exemplo, para economias europeias, as reduções dos PIBs nos países europeus foram enormes em 2020. Queda de 9%, 10%, 11%. O Brasil ficou, ainda não tem o dado final, mas com um PIB na casa dos 4,5% de retração. Isso aconteceu por causa também do Auxílio Emergencial. Então, se hoje há um apelo de políticos e da própria sociedade para que isso seja estendido por mais algum tempo, há também um grande interesse de empresas, de quem tem a roda girando aqui dentro do nosso país, para que o auxílio volte a ser pago, por um período menor, um valor menor, mas que volte a ser pago, porque foi ele que fez com que o Brasil não tivesse uma paralisação completa. Definido que vai ter auxílio, agora é o caminho de saber por onde é que vai ser feita o caminho ali das pedras, de onde vai sair o dinheiro, aquela discussão lá de trás. O Cláudio Humberto já falou para a gente que existem soluções contábeis para isso, que não estão difíceis de entrar em prática. E hoje até com a possibilidade aventada de que uma medida provisória retome o auxílio emergencial. Cláudio Humberto, direto de Brasília, o que você pode contar para a gente a respeito disso? Cláudio, bom dia. Bom dia, Thais Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Bom dia. A expectativa é que de uma solução para logo depois do Carnaval, isso já está bem definido, pelo menos do ponto de vista do prazo, há na Câmara dos Deputados uma expectativa nesse sentido, quer dizer, de algo bem concreto do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem mesmo, disse que é preciso encontrar uma solução alternativa para a concessão do benefício. O fato é assim, que vai ter, vai ter. O presidente reconfirmou ontem, ele já tinha deixado isso claro, ontem deixou ainda mais claro. Não se discute mais se vai ter ou se não vai ter. O auxílio emergencial vai sair, o número, o valor vai ficar ali entre R$ 200 e R$ 250, mais ou menos nessa faixa que se discute. E a questão que falta é a autorização legislativa para alguma mexida contábil ou mesmo tirando de outro lugar, cortando algum tipo de despesa que venha a ser cortável ou remanejando. Do ponto de vista de longo prazo, se o prazo fosse mais longo e não é muito apertado, há de onde tirar. Esses dias o Ministério da Economia, através de divulgou um estudo da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento do próprio Ministério, sobre os benefícios, só tratando de benefícios, eu estou me referindo aos penduricários, que são pagos nas empresas estatais a diretores e funcionários. Só retirando das empresas estatais federais a obrigação de bancar plano de saúde para funcionário e diretor, só isso aí já cobriria várias vezes o valor desse auxílio emergencial. Só em estatais como Petrobras e Banco do Brasil, por exemplo, cada uma delas, ou as duas somadas, dão ali em torno de R$ 5 bilhões, só com assistência à saúde dos seus diretores e funcionários. Está na hora dessa gente coçar o próprio bolso para se beneficiar, para ter esse tipo de benefício. vá lá e pague por ele, como todos nós fazemos. Então, assim, soluções existem. Alguns demandam mais tempo, outros menos tempo, mas isso será viabilizado, já está sendo viabilizado e será votado na Câmara já logo depois do Carnaval, segundo disse ontem o próprio presidente da Câmara e também o líder do governo na Câmara também está convencido não só da necessidade, como da possibilidade de definição disso logo depois do Carnaval. Cláudio, a gente tem acompanhado essas declarações todas ao longo dos últimos dias. É claro que no contexto do ano passado é muito difícil a gente cobrar uma previsão do que nós viveríamos no começo desse ano de 2021. Então, a situação hoje está colocada, é outra, tem um orçamento para ser aprovado e esse me parece que é o principal entrave para definirmos valor e também o tempo de duração do novo auxílio emergencial. O que ele virá, isso me parece que não há dúvidas, já há uma convergência total de declarações dessas autoridades, do Executivo e do Legislativo, que são as autoridades competentes para tomar esta decisão. O que nós temos pela frente é, vamos ter um orçamento de guerra ou vamos conseguir remanejar recursos para bancar esse rombo? O Cláudio deu o caminho das pedras, que a gente bate há muitos anos nessa tecla aqui no jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É tirando privilégios, é tirando a gordura desse estado inchado, imenso, gordo, que nós podemos capitanear esses recursos para investir justamente para aqueles que mais precisam, para passar para as pessoas que perderam renda durante a pandemia, as pessoas que são as mais vulneráveis. No ano passado, durante a pandemia, nós descobrimos uma quantidade enorme de invisíveis, pessoas que não estavam em nenhum programa social, que perderam renda por causa da pandemia e precisavam de uma ajuda financeira do governo para conseguir comer, para colocar um prato de comida na mesa de casa. O que o ministro Paulo Guedes tem dito ao longo dos últimos dias e ontem ele repetiu? Esse orçamento depende de uma proposta de emenda constitucional que possa autorizar o governo a gastar mais do que tem nas suas reservas. Por quê? Porque ele não acredita numa reforma administrativa ágil a ponto de liberar esses recursos para o pagamento do auxílio emergencial. O que acontece se o governo, Thaís, anuncia um auxílio emergencial sem ter dinheiro? O presidente da República pode responder, por exemplo, por crime de responsabilidade, as outras autoridades do governo também. Então, a discussão está nesse ponto agora. Vamos ter um orçamento de guerra novamente? Vamos furar o teto de novo? Tem uma PEC que foi aprovada no governo Michel Temer que impede o governo de gastar mais do que tem nos seus cofres, sob pena de responsabilidade dos gestores públicos. Então, há um movimento hoje nesse sentido. E que bom que esse movimento fique por aí, porque não vamos nem dar ideia aqui do que pode vir pela frente, que foi até aventado em um passado recente, porque essa possibilidade de se criar imposto realmente tem de estar descartada. Isso não pode nem fazer parte da discussão, porque aqueles que precisam do auxílio emergencial, é claro, vão ter esse recurso disponível. Agora, subsidiar isso através de um tributo para aqueles que também estão com a corda no pescoço, que não precisam do auxílio emergencial, mas já estão lotados de dívida, também perdendo renda, também com grandes problemas financeiros, é causar um problema ainda maior para a economia. E a concessão do auxílio emergencial foi fundamental. Colocou comida sobre a mesa das pessoas, as pessoas consumiram, fizeram compras. Esse dinheiro voltou, em boa medida, voltou para os cofres públicos através de impostos, impostos municipais, estaduais e também federais. Movimentou a economia. Foi uma iniciativa muito feliz do Estado brasileiro e eu tenho certeza que isso também é um dos aspectos que estimulam o governo a retomar, sem muito receio, como havia no ano passado, um programa muito semelhante como esse. Em relação ao valor, Cláudio, não tem nada fixado ainda? Tem alguma luz aí no fim desse túnel? R$ 200, R$ 300, vai ficar em torno disso? É, o que se fala é entre R$ 200 e R$ 250, mas chegando na Câmara, eu tenho a impressão que há uma chance grande se eles encontrarem uma boa solução fiscal, contábil, enfim, há uma possibilidade de isso aumentar um pouco mais. A gente, os ouvintes têm toda razão, tem muita gente que recebeu esse auxílio emergencial no ano passado que não merecia, o próprio governo reconhece isso, e, aliás, a redução à metade do número de beneficiados é um reconhecimento de um certo descontrole que houve no ano passado. Não é descontrole, mas assim, não havia ou não houve tempo de desenvolver cuidados, enfim, burocráticos para filtrar isso. E acabou o benefício chegando a R$ 67 milhões. A gente viu tantos casos, houve um primeiro caso denunciado, que eu me lembro, foram 70 mil militares das Forças Armadas que conseguiram receber lá o auxílio emergencial. Gente que, enfim, com salário, com carteira assinada, gente com situação funcional absolutamente irregular e recebendo o auxílio emergencial. Teve perua, dondoca, recebendo o auxílio emergencial. Teve um monte de gente que não merecia. Teve brasileiro morando no exterior que recebeu o auxílio emergencial, né, Cláudia? Depois isso foi cortado num determinado momento ali de filtro. Mas, você sabe, a gente reclama, brasileiro gosta. Quem não gosta, né, de reclamar? Esse governo... Nesse caso, me parece que foi o possível, né? Porque a urgência era muito grande, o banco de dados não existia, então a gente percebeu que havia uma falha, de fato, mas ela estava ali e não tinha como ser transposta rapidamente. Então, era o possível para aquele momento, mesmo sabendo que tinha gente que ia receber sem ter direito a isso, ou, pelo menos, moralmente não tendo direito ao auxílio emergencial. Aí, a picaretagem de quem pede também, né? Claro. É, o único banco de dados que havia, de fato, era o do Bolsa Família. Tanto assim que o pessoal do Bolsa Família foi incluído e se descontou, fez aquele desconto, enfim, fez aquela solução lá, mas esse pessoal também foi incluído e, na verdade, é o Bolsa Família triplicado, né, o auxílio emergencial. Mas, de qualquer maneira, assim, eu quero lembrar que o auxílio emergencial, naquela ocasião, foi determinado, o que comoveu as pessoas é que havia milhões de brasileiros, né, na rua da amargura, porque não podiam sair para vender os seus produtos, mas é gente que estava na informalidade, aquele vendedor de água a que se referiu um dos nossos ouvintes, né, o vendedor de pipoca, enfim, aquele vendedor ambulante, aquele vendedor ambulante não podia sair à rua para vender o seu produto, em razão das restrições decretadas pelos prefeitos, pelos governadores, etc., não podiam sair às ruas e não tinha também, não teria quem vender, porque estava todo mundo em casa, trancado em casa. Aquelas pessoas tiveram um problema, ficaram sob um severo risco de passar fome mesmo, de morrer de fome com sua família, e o auxílio emergencial se destinava prioritariamente a essas pessoas. São estas pessoas o objetivo dessa extensão do auxílio emergencial. Eu acho que é necessário, porque, afinal, e o Estado, o governo, existe para isso, né, o imposto que sustenta tantos privilégios, tantas legalias, tem que ser usado também para beneficiar o povo, o povo mais simples, mais humilde, quando isso é necessário e agora voltou a ser necessário. O valor tem que ser de 600 reais para a renovação do auxílio emergencial e tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente, e de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado, então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto a extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário, é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só neste ano, os parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas, que prorroga o auxílio de R$ 600 até o fim da pandemia, é a do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu, somente no ano de 2019, 348 bi de incentivos fiscais, uma pequena porcentagem desses incentivos se direcionados para o pagamento do auxílio já seria suficiente. Então, como se diz, governar é a arte de eleger prioridades.